Música de Animes Olá, bem-vindos a mais uma aula do Pera Pera E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música Espero que vocês gostem de música de anime Mas a gente não vai falar de qualquer música de anime A gente vai falar de uma música muito especial Que eu particularmente amo muito Que é a música do grande, maravilhoso Sogeking Sim, Sogeking Nossa gente, queria muito falar sobre essa música Porque essa música é incrível Vamos começar então conversando um pouquinho Antes de falar um pouco sobre a música em si Vamos falar sobre o nome dele Então aqui a gente tem o nome dele que é o Sogeking É o Sogeking E em kanji, na verdade não é exatamente o kanji do nome dele Mas a gente vai ver aqui, principalmente aparece também na abertura O nome dele junto aqui Que é o Sogeki Senshi Sogeki no Senshi E esse Sogeki Senshi é basicamente O Senshi é um guerreiro Então aqui a gente tem o Senshi que ele é um guerreiro Um cavaleiro aí E o Sogeki é o ataque à distância Então ele é o cavaleiro, o guerreiro do ataque à distância E aí por isso que vem o nome Sogeking Então é uma Um trocadilho Não é exatamente um trocadilho Mas é uma brincadeirinha aí com o Sogeki Então ele pega o Sogeki e esse Ki E ele junta com o King Que é o rei Então ele é o rei dos ataques à distância Que é perfeito pro Sogeking O Sopu-sama Maravilhoso E quando ele aparece a primeira vez É... Não sei se é spoiler Eu não sei se pode chamar isso de spoiler Porque já faz sei lá quantos anos que esse negócio aconteceu Mas... Quando ele aparece a primeira vez A gente tem a música, a apresentação dele, né? Então... É... A gente vai ver essa apresentação inteira Mais pro final Mas primeiro eu vou mostrando ela por partes E a gente vai discutindo O que ele tá falando em cada uma dessas partes Então... Aqui a nossa primeira estrofe da música E... Ela segue dessa forma, né? Então... Sogeki no shima de Umareta o rei wa Hiyao batsu hiakuchu Lululalalalu Bom, acho que... Nessa parte aqui do... Lululala não tem exatamente um significado Né? Muito, então... A gente vai só ignorar ele por enquanto Mas... Vamos começar aqui pela parte de cima, né? Vamos começar aqui pela parte de cima Então... Sogeki... Assim como a gente viu ali... No... No nome... No próprio nome dele, né? Sogeki é esse ataque à distância Então aqui, né? O... A gente pode pensar nessas pessoas que... Né? Que nem aqui o sniper... No caso dele... O stilingue Então é o ataque à distância E aí... Shima é uma ilha, né? Então... Sogeki no shima Lembrando que a partícula no aqui Ela vai fazer essa ideia de ligação, né? De posse, então é a ilha dos ataques à distância Não... Não sei se... Isso faz algum sentido, mas de toda forma E aí... Como é que a gente tem a partícula D? A partícula D ela vai indicar pra gente O local de uma ação, tá? Local de uma ação Opa! De uma... Ação É... Como ela indica pra gente O local de uma ação A gente já imagina que Depois que ele fala isso Vai vir alguma coisa, né? Então... O que que acontece? O que que aconteceu, né? Então... O que que vai acontecer nessa ilha? Então... Sogeki no shima de... Umareta... Orewa... Umareta... A gente tem aqui o... O nosso querido Momotaro Nascendo aqui do... Do pêssego Então... Umare... Ele vem... Esse umareta vem do verbo Umareru, né? Umare... Que é... Nascer E... Ore... No caso ele tá falando dele mesmo, né? Ore é um outro jeito Um jeito mais... Informal, né? Bem... Bem masculino também de falar O... Watashi... Né? Então falar eu Então... Umareta... Orewa... Essa... Quando a gente tá começando a estudar assim Não é tão comum ver esse tipo de frase Mas aqui a gente consegue ver meio que uma... Né? Quando você falar... Umareta... É tipo... Eu que nasci Né? Então esse... Eu que... A gente vê essa... Essa sequência aqui de um verbo Com o substantivo Né? Então é uma... Uma oração aqui E ele tá... Tá... Fugiu o nome Oração subordinada Beleza? Então... É basicamente pra conectar dessa forma assim Eu que corro Então... Hashiru atashi Sabe? Nesse... Nesse sentido E aí aqui então ele forma uma frase, né? Então... Eu que nasci na ilha dos tiros à distância Dos atiradores à distância E aqui como ele tá falando o wa A gente sabe que o assunto dessa frase é ele Então... É o atashi, né? Então... Eu que nasci... Né? Sobre mim Que nasci... Nessa ilha, né? Dos tiros à distância Fala alguma coisa Hiapatsu Hiapatsu Hiapuchū Você vê que tem aqui duas... Né? Dois números sem Mas os dois estão sendo pronunciados de forma diferente E isso acontece porque eles estão contando, né? Então quando a gente falar deパツ A gente tem... É um jeito de contar tanto o tiro Quanto que nem aqui tem soco, né? A gente pode contar esse tipo de coisa com ratsu, né? E aí fica E aí esse Ele é uma expressão Que serve pra falar que Tipo, ele não erra De 100 tiros, 100 Vão na mira Então o cara nunca erra Então Sogeki no shimade Umareta orewa Então eu que nasci Na ilha dos atiradores Nunca erram E aí termina com E aí que não tem significado Não tem nenhum significado importante